Guerreira, guerreiro, hoje a nossa aulinha vai ser de história e atualidades ao mesmo tempo. Nós vamos utilizar a bandeira do Brasil para falar um pouquinho sobre cada um dos temas, utilizando as cores dela. A primeira que nós vamos falar é o verde, que representa as riquezas naturais do nosso país. Nós fomos muitos explorados por Portugal por um determinado tempo, principalmente na questão do pau-brasil, na mata atlântica, naquela mais próxima ao mar. Um pouco mais na frente, essas riquezas naturais foram exploradas por nós brasileiros. Estou falando agora das seringueiras, onde retiravam-se um líquido e aí esse látex era utilizado na fabricação de borracha. E na questão de atualidades, professor, o que a gente pode falar sobre esse verde? Podemos falar sobre os problemas ambientais, com as grandes queimadas e a preocupação, ela não vai ser somente nacional, ela vai ser internacional também. Os estrangeiros vão querer preservar o que é nosso. E isso é uma questão muito atual. Tivemos aí um G20, onde Bolsonaro participou. A área amarela representa o ouro brasileiro, muito explorado, abasteceu os cofres ingleses e também portugueses. Ficou alguma coisa aqui, professor? Ficou sim. A elite mineira foi responsável por fundar diversas cidades, principalmente no estado de Minas Gerais. E esse ouro foi importante para ter uma mobilidade social. A pessoa era pobre, conseguiu encontrar uma quantidade de ouro ali, tornou-se rica. Tivemos algumas expressões que foram criadas nesse período, como santo do pau oco, uma pessoa que parece ser santo, mas no fundo ele não é. As pessoas faziam santos ocos e aí colocavam ouro dentro dele. Isso simplesmente para burlar a fiscalização do ouro. Em atualidades, nós vamos falar sobre a nossa principal riqueza, que é a produção agrícola. O carro-chefe é a soja, onde nós exportamos para diversos países. Nós temos que falar também da principal riqueza, que é a população brasileira, onde nós vamos sofrer duas mudanças drásticas em nossas vidas, com a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Podem ser assuntos que irão cair aí na sua prova PM Bahia. Sobre o azul, o que é que nós podemos falar sobre o azul? O aumento territorial, a vastidão desse país, onde nós podemos falar que ele não era desse tamanho todo o tempo. Nós ficamos ali com o Tratado de Tordesilha, somente a área litorânea. Com a nossa querida União Ibérica, nós tivemos uma maior quantidade. E aí, em atualidades, nós podemos falar também sobre o comportamento brasileiro perante os outros países. Como é que Bolsonaro está se comportando e simplesmente fazendo alianças entre esses países, certo? Onde nós vamos falar também sobre o lema brasileiro, que é Ordem e Progresso. De onde vem esse lema, professor? Vem do lema Positivista, uma ideologia filosófica europeia de Augusto Conte, Ordem e Progresso. Quando foi que essa palavrinha, essa frase chegou à nossa bandeira? Lá na Primeira República. Na República Velha, os militares utilizaram do modelo positivista para iniciar a nossa República. Em atualidades, como é que pode cair isso? O lema Jair Messias Bolsonaro, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Já caiu algumas questões parecidas em atualidades. Sobre as estrelas, nós podemos falar que nem sempre foi desse tamanho. Nem sempre teve tantas estrelas assim. Como o Acre, um estado que foi comprado da Bolívia pelo Tratado de Petrópolis, onde o nosso querido diplomata Rio Branco conseguiu fazer essa negociação. Em atualidades, falando ainda sobre estados, pode cair a questão da criminalidade, onde nós temos estados do Norte e Nordeste com maior quantidade de crimes acontecendo no país. Olha, uma aula rápida, onde nós falamos de história e atualidades ao mesmo tempo. Quer ficar frente a frente no gol, para conseguir a sua farda PM Bahia, entre em contato com o WhatsApp do professor aqui embaixo. Adquira nossos simulados, a nossa isolada e venha fazer parte de uma grande quantidade de guerreiros que já conseguiu, viu? Força! Então, vamos lá.